Salve, salve galera, Valeski falando, e hoje trazendo The Awakened Forgotten Oath, demonstração aqui do Steam Deck Fest de Outubro de 2023 Esse jogo, em princípio, dá pra jogar com controle, como vocês podem ver as informações ali na tela E do que se trata de um roguelite hacking slash E com a visão mais em terceira pessoa, ao invés dos jogos mais plataforma que a gente pode ver, ou aquela câmera mais distante, mais moda Diablo Ok, meio rápido Ataque forte, ataque fraco, basicamente isso, e escudo eu achei que teria como escolher a classe, mas pelo visto não Sinto muito do meu cryfeelings aqui Ok, ali tem Airskill Não 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 Tá, agora tem que fazer o... Ok, como vocês podem ver eles... tem... Aqui Kill 2 Como vocês podem ver ele tem esse certo elemento que parece um tanto Dark Souls, mas não é não Tá, eu tenho que... Usar a poção Defender mais um ataque Aí vai liberar a chama aqui Beleza Se eu não tivesse visto a chama eu nem teria entendido o que eu teria que fazer isso daqui Ok 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 She's Or RB Relic Zen of the world for each compass, which is crucial for her Tem que colocar fogo e ativar a detonação Tem que colocar fogo e ativar a detonação Muito eficiente Muito eficiente Usar artefato RB Acho que é esse aqui Não Ah, esse é o artefato Ok Agora Esses dois Ok Esses dois Tá Como eu não estou muito acostumado com os controles, eu tenho uma certa lentidão para lembrar o que é cada botão Ok Mas aí eu já lembrei, tem bastante coisa aqui Ok Tem outras três classes aqui Ah Tá Não está disponível ainda Não está disponível ainda Ok Deixa eu ver se eu tenho inventário aqui em algum lugar Não Não Aqui Onde é que eu vejo o meu dinheiro? Aqui? Tá Tá Peraí, agora que eu vi Tá, peraí, eu tenho como liberar mais uma classe Pelo que eu vi ali Ok Eu só tenho que descobrir como é que... Ah, não está disponível Ah Essa é a classe da... Quem não é? Apertar Ok Ok Vamos lá 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 Doze espadas Gostei Tá Esse é o bloqueio O que temos de talento aqui? Ok Tá, como vocês podem ver não tem tudo disponível, só algumas coisas Ah Você vai... De uma vez Ah Tá E... Por enquanto só isso Tá Aqui dessa área de treinamento Nenhuma surpresa Nenhuma surpresa Vamos partir para a porradaria Vamos ver o quão ruim eu sou Que bom Nossa Ok 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 Wow Calma lá Tá Ok Tá, eu só tenho aqui Vamos lá Isso Ok, esse personagem é bem mais rápido Primeiro nível foi... Perdi pouca vida Ah, Master Scare Peraí Deixa eu tentar restaurar alguma habilidade Isso daqui Summon a fire cannon That last 20 segundos Hit your ground to strike it underage Ah, vou pegar esse daqui pra brincar e explorar End of growth Vamos aqui Não tem como escolher mais ou menos o caminho Segundo andar Ok Muito bem Você conseguiu a façanha de... Tá Consegui a façanha incrível E usar o negócio no lugar errado Tá Au Ah Nossa, já tô levando uma posse no segundo bicho Devoica Devoica Tão Devoica 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 Segunda ouch peraí vai consegui acertar pelo menos não deu tanto dano quanto eu gostei que tivesse dado, mas tudo bem calma isso bom, já descobri que o Land of Crouch é um boss foi quando eu mato inimigo eu recebo vida eu recebi 2 HP eu quero lembrar que eu tenho poção não vou ok 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 master's crew não ok ok não não mas é só 2 de dano não é tanto assim não 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 só não 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 Esse daqui tá bem muito tranquilo Também tá na gala Ok Fighting will Vamos para um lugar tranquilo de novo, tem mais coisa que recuperar Mas eu estou só com a percepção que esse jogo infelizmente não tem muito a ser demonstrado Espera Ah, pera Vamos lá Uou Bom, vocês conseguem perceber que eu estou conseguindo ter alguma recuperação de vida pelo menos Ah Aeee, muito melhor Muito mais eficiente E como todo bom Hacking flash tem que ir aprendendo a dar os combos também Aeee Hummm Não era isso que eu queria fazer Eu ainda não consegui dar um counter também Toca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Isso daqui funciona Ouch Entender como as armadilhas funcionam também ajuda Entender como as armadilhas funcionam também ajuda Ok Eu sei que eu vou morrer aqui Eu sei que eu vou morrer aqui, mas ok eu vou lá Aí a gente descobre que aqui não tem inimigo nenhum É só pegar um item Wow It's a little bit harder Out É eu não vou conseguir aqui não Consegui Só bater eu vou... Morri Não morri Eu falhei o tempo Tá Eu falhei o tempo, mas ainda estou... Tô vivo Nem sei como é que eu faço esse daqui no tempo Confesso Eu tô apertando o ar Quando é pra apertar X pro contra-ataque Foi aqui Foi aqui Foi aqui Foi aqui Tranquilo Mas não fiz com a recompensa especial Mas não fiz com a recompensa especial After Master skill of our dragon I just attack The next time I'll receive damage Tempid distance Tempid distance Vamos aqui Refresh Level ups Build trigger detonation Basic elemental damage Vamos aqui Ordinary place Vamos continuar aqui por enquanto Não estou Me sentindo muito confiante E eu quero ver se ali não O Dest tem algum chefe Para ir Wow Tem uns bichinhos mais fortes agora Desde que eu enfrentei aquele bicho Não precisei mais usar Poção Só foi aquele Bicho lá Que eu precisava Espera Ok Ok Tá Caraca Estou aprendendo a usar agora Se eu tivesse ali Talvez tivesse sido melhor Sim Mas não tem diversão Não tem diversão E uma coisa é ler Outra coisa é usar os itens Ok Ok Vou aqui Mais inimigos Algum arqueiro Algum arqueiro Tá Agora Tudo bem Que É Agora Não é possível Não deve usar o Devil Trigger. Não é Devil Trigger o nome, mas a ideia é basicamente a mesma. Um jogo parecido com Devil May Cry e Dark Souls está muito bom. Câmera às vezes eu me perco. E o jogo não parece tão... punir tanto, ao menos não por enquanto. Talvez no futuro ele seja um pouco mais... punitivo. Mas por enquanto ele está bem tranquilo. Só cristal. Vamos tentar. Ah, eu fui para um lugar que eu não queria ir. Na verdade eu não vi se era um lugar que eu gostaria de vir ou não. Não, eu fui para um lugar que eu... Wow. ouch ok ok estou me esforçando para ficar o máximo de tempo no ar possível não, pera droga quase uou calma vamos curar um pouquinho e deu hum mas o outro já deu mas aquele o o canhão é bem mais interessante do que o o que esse martelo do trovão ali vamos lá isso mais inimigos é coisa simples por hora ae acertei o contra-ataque não os inimigos acertaram o contra-ataque sensacional uma outra coisa que é muito útil é que ele registra os inimigos fora da tela com as setinhas pode não parecer muita coisa mas faz bem mais bastante diferença porque tu sabe para onde tem que prestar atenção mas é aquela coisa no ritmo atual se vier qualquer chefe estamos lascados o martelo tem 3 cargas eu vou ver como é que é essa terra da oportunidade aqui e estamos quase lá vamos lá nível 2 ok tem dinheiro para comprar alguma outra coisa? tem dinheiro para comprar cristal ok é isso o décimo não é um chefe não o nono não é um chefe o décimo deve ser um chefe e aqui eu devo ter que escolher alguma coisa não? deixa eu ver aumentar a recuperação aumentar a quantidade aumentar a quantidade aumentar a quantidade e aqui eu posso e aqui eu posso tem bastante elementos uma gol de fogo uma gol de fogo doja smash skill um ataque forte bom recuperei minhas expulsões pelo menos então um ataque forte bom recuperei minhas expulsões tá uou tanto em dark souls como em dev makecry a gente sabe que quando a gente vê um inimigo do nosso tamanho a gente está abascado death lord nossa bicho bicho tá 25 de dano ok pelo menos tá pegando fogo a 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 droga eu imaginei que isso fosse acontecer bom e eu perdi upgrade ok ok essa aqui não tá liberada né não tá liberada então eu só tenho duas classes para mostrar e uma que a gente começa com um tutorial maior parte dos itens e outros buffs a gente vai vendo aí tem alguma coisa aqui em cima acho que não e é nada pelo menos não por enquanto então então é basicamente ó tem bastante coisa aqui que dá para fazer por exemplo aumentar o dano que vai ser uma boa ajuda nos próximos aumentou a quantidade de cristal que a gente consegue e e bom gente esse daqui é o jogo não tem muito mais para mostrar para vocês é ele é divertidinho mas como tem bastante coisa para mostrar eu vou optar por encerrar o vídeo por aqui e como também depende de elemento de aleatoriedade para diversão aí acaba sendo que acaba ficando que eu teria que jogar muito mais do que eu por hora estou com tempo para conseguir senão não julgamos outras coisas que tem para brincar mas a premissa está aí e essa mistura de hack and slash com ruglite me interessou bastante vai ficar bem divertido se eles conseguirem otimizar isso os chefes para variar são punições ambulantes mas como vocês viram se o jogador se acostumar com a pegada de cada chefe dá para jogar bem tranquilo e também tem que ver quais são as outras classes que eles vão colocar e eu vou encerrando esse vídeo por aqui Falou's até mais